Lu, você é como é que? Sim, eu sou. Eu coloco um pouquinho mais forte, mas como eu coloco, eu quero fazer sua voz, você está com amorado. É um leal também que vai não? Tira, tá triste, você vai se o que vai? Tira, eu sou a culpa aqui, seu papai, entendeu? O que? O que? Eu sou a culpa aqui, meu filho. Ele é um leal também. O que? Não, eu sou o que paga, boa. Vamos chamar aquele ultra-vape. Mas assim, a gente tem servida americana e é USA. That's all in USA. O que eu acho ? Que bonitinha, é isso. Um monte de Cuba, os Estados Unidos. Mas o Cuba é aqui ó. Basta aqui, os Estados Unidos. Amit, é bem o monte de Cuba. Amit, é bem o monte de Cuba. Amit. Não, mas você já tem a ser. Eu vou, essa vai-lhe. Pula! Fica aqui com a Sofia. É o seu nome? Não, não. Eu sei que eu fiz inglês, viu? Eu fiz inglês pra mim Eu sei que eu sou bom Eu sei que eu sou bom Eu também tenho que ir embora Eu sei que eu não sei Eu vou deixar Qual foi o tempo que aconteceu? Setia Sete Chegou comigo antes, né? Você também é melhor? Sou E a gente falou Especialidade É, saúde da família. A sede da família, clínica, geral e todo mundo, não é isso? Quem, não? Sou. Ó, a ponteira. Ai, a ponteira. Ó. O cara tá tudo com o piscedro, né? Mas assim, a primeira vez aqui, tá bem? É, segundo a outra. Pode ser também, viu? Tá com uma olhada também? Traseira? Sim. Ó, desculpa. Eu tô criando uma rolinha nova, né? Quem é o brasileiro? Ativo? Ah, aqui não, né? Passa, levanta o ponteira. Não precisa. A gente já é ator. Pelo bom e pelo belo, o seu custo é uma oferta. É, tá bom? É, tá bom? É, tá bom? É, tá bom? Mas muito obrigado a você, segunda vez, você a primeira. Vamos sempre, tá bom? O drink! O drink! Eu quero dar um bar na comanda. Se tem que entregar esse comandinho, eu vim pro agora, é mais na hora, né? Tá bom? Mas muito obrigado. Tem uma beijão no Brasil? Um beijo no Brasil. Um beijo no Brasil. É, deBNADCHI. Me parece... Um beijo no Brasil. Um beijo no Brasil. Obrigada Maria. DeBNADCHI. Olha... Faz isso a ver como culado. Nossa, é uma grande coESSão. Você tem dois dias. As seguintes. Cuba no Brasil. A gente se despede. E até a semana que vem. Boa noite.